Eu resumo a Conta Sesc em tecnologia. Eu vi a Conta Sesc nascer há 28 anos atrás, em 1993. Hoje é tudo online, a Receita Federal é tudo online. Antes teria que vir de Catanduvas, até Joaçaba, de carro, quase todo dia, se quisesse fazer um registro de alguma empresa, era tudo presencial. E hoje a gente não tem fronteira no Brasil que a gente não esteja atuando. A Conta Sesc tem me ajudado a realizar meus sonhos materiais, meus sonhos pessoais, mas eu digo que o maior crescimento é o crescimento pessoal. Conviver com diferentes tipos de pessoas, você ter a oportunidade de aprender muitas vezes com essas pessoas. É uma felicidade trabalhar na Conta Sesc e eu não me vejo fora dessa empresa. Eu sou um pouco da Conta Sesc e a Conta Sesc tem um pouco de mim. Tchau, tchau.